Música Você faz tudo sem seguir o Deus Anéis pulseiras e brincos pra ter Você usa jóia, essa jóia é você Eu também, amigo, é um descimento aqui prazer, meu Deus Eu tenho medo de você lutar E a outra pessoa eu vou me apaixonar Eu faço esse bem, faço esse bem, faço esse bem, faço esse bem Em um lugar, em uma consciência É essencial, a maneira é sempre Desde o ar, que é o ar de cristão E não está bem Você tem algo que só desistiu Quanto mais simples, mais linda feia Eu vou aqui demais Aqui, pra sempre, logo, é seu pai É teu bem, você vai E a outra pessoa eu vou me apaixonar Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Valdesir do Piseiro Valdesir, levanta o anelzinho Levanta o anelzinho O anelzinho piscando Vem quando o anelzinho tá aqui Vai me dar palavrinha aqui pro povo Estou aqui pra seguir a cor